Meu nome é Tassandra Harns, eu sou da Cabeça de São Macarena, no colégio da NIAVE. A nossa parte é o EUSLAV de EA Pro Tools, para muitos grandes grupos 8. Eu soube que a gente que a gente apoia o nosso record com o nosso time 100% SLAC e o percentual, o que significa que o turno 58 muito tempo abaixo para o exame, turno 58 muito a SLAC. Esse é um record de escolha que já acabou de ser um ano. Então, nós somos sumamente satisfeitos, um dia a mais que nós fizemos com mais, mais orgulho disso. Já a viernes agora, nós temos noites de graduação, então, durante a noite de graduação, nós damos muito certificado como clube, que passa na período, na carreira de ensinança de fundês, com êxito. Nós estamos muito contentos, mas também estamos muito contentos, e nós estamos muito nos preparando, nós vamos funcionar muito bom na nossa semana. Agora nós estamos analisados nas cifras, quando nós temos um exame naquela semana, nós estamos muito emocionados por ter que fazer. Durante o exame, muito muito bom. Nós estamos muito satisfeitos. Muito obrigado. Bom dia, agora eu estou muito contento, eu estou com a minha luta duro, e agora eu vou assumir o balcão, porque a luta apaga, e agora eu não sei a boa notícia que eu vou falar, hoje eu peço, hoje eu luto, e não me aconselhar muito, porque você está atrás, eu não me aconselhar muito, hoje eu estou luta duro, gostando do outro. Na verdade, há uma coluna, eu estava indo no bar, eu estava indo no bar, eu estava indo no bar, eu experimento com uma luta duro, estava com um trem, muito estresse, mas a luta dura de um monte de água, eu estava indo para aprender a rarro, eu estou dando a refriência, e eu continuo a partir do bar, de uma rotina, O que é o meu? Não se importa. Não se importa. Não se importa. O que você precisa? É, é! O que você precisa? Mas eu tenho que fazer na nossa comida? Pensa em pranto. A pizza? Não dá resultado? O resultado acaba agora. Eu vou trazer na nossa receita. da minha quinta-feira. A minha quinta-feira é a primeira vez. O que eu tenho? A primeira vez. Eu tenho que fazer na minha quinta-feira. Eu não tenho que fazer na minha quinta-feira. Já que o resultado é necessariamente, porque é isso. O da síntico, ele não está lhe perdido, o que o saco é meu pôr-meor, sempre vai rodilhas de leite, e vai dentro do grupo. Eu vou receber essa parte de cá, com a Sandra, com a carta, que é esse estilo. A carta, ele explica, eu não digo, não façam, porque o grupo está querendo ser meu. O mundo é que, ele vai só. E aí